No vasto e surpreendente reino animal, a bravura e a astúcia são apenas parte da equação para a sobrevivência e o status. Em muitos casos, são os chifres impressionantes que realmente definem o poder e a posição de um animal. Esses impressionantes adornos naturais, que variam de elegantes espirais a formas robustas e expansivas, são fundamentais tanto para batalhas territoriais quanto para a atração de parceiros. Em um mundo onde a beleza e a funcionalidade se encontram, os chifres são a marca registrada de um verdadeiro domínio animal, mostrando como a natureza combina estética e poder de maneira impressionante. Sejam bem-vindos ao Tô Ligado. Apoie o canal se inscrevendo, compartilhando com sua família e venham conferir. 10 animais com os maiores chifres do mundo Número 10 Imagine um bode com o porte de um líder de clã, ostentando chifres que parecem tocar o céu. Esse é Rasputin, um lecão impressionante 135 centímetros de envergadura em seus chifres. Ele é o atual recordista do Guinness, como o bode com os maiores chifres vivos do mundo. Mas não se engane, apesar de toda essa imponência, Rasputin é um animal cuidadoso e vive pacificamente com sua família. Então, da próxima vez que encontrar um bode, tenha certeza, você nunca viu nada como o Rasputin. Número 9 O rinoceronte branco, uma das criaturas mais imponentes da savana africana, carrega consigo dois chifres que são sua marca registrada. O menor, localizado mais próximo da cabeça, costuma medir cerca de 55 centímetros. Já o chifre maior pode chegar a impressionantes um metro de comprimento. Esses chifres, embora pareçam feitos de osso, são compostos de queratina, a mesma substância das unhas e cabelos humanos. Para o rinoceronte, eles servem como ferramentas de defesa e marcação territorial, além de serem usados em disputas por dominância. Infelizmente, essa beleza e imponência também os tornam um alvo de caçadores. Muitos rinocerontes brancos são cruelmente perseguidos por seus chifres, que, no mercado ilegal, são vendidos por valores altíssimos. A caça furtiva ameaça a existência dessa espécie majestosa, empurrando-a para a beira da extinção. Número 8 O oris de cimitarra, uma espécie de antílope do deserto, é conhecido por seus chifres longos e curvados que lembram a forma de uma cimitarra, uma espada tradicionalmente usada no Oriente Médio. Esses chifres podem medir até 1,2 metros de comprimento, arqueando-se para trás de forma majestosa. Eles são uma verdadeira obra de arte da natureza. Muitas vezes, o orixe utiliza seus chifres em disputas territoriais ou para se proteger de predadores. No entanto, assim como muitos outros animais com chifres impressionantes, o orixe de cimitarra também sofreu com a caça desenfreada, levando-a a uma drástica redução da população na natureza. Hoje, eles são considerados extintos em seu habitat natural, sobrevivendo apenas em programas de reprodução em cativeiro e algumas áreas de reintrodução. Número 7 O Ibex é o mestre das montanhas e seus chifres são sua coroa natural. Curvados de forma impressionante, esses chifres podem atingir até 1 metro de comprimento, formando arcos perfeitos que parecem desafiar a gravidade. Além de sua beleza, eles servem como uma poderosa ferramenta de defesa e um símbolo de status. Nos picos rochosos onde o Ibex vive, esses chifres são usados em batalhas dramáticas entre machos, disputando o território e o direito de acasalar. Mas não se engane, o Ibex não é apenas força bruta. Esses animais conseguem se equilibrar em penhascos íngremes com uma precisão invejável, tornando-os verdadeiros acrobatas da natureza. Número 6 O Elande gigante é notável não só pelo seu tamanho, mas também pelos seus chifres espiralados. Esses chifres impressionantes, que podem chegar a 1,2 metros de comprimento, são usados em batalhas e exibições de força durante o acasalamento, ajudando a impressionar e a se defender. Quanto mais pronunciada a espiral, maior a moral do Elande, sinalizando força e prestígio. Além de seus chifres impressionantes, o Elande gigante é o maior antílope do mundo, podendo pesar até 900 quilos. Sua pelagem, que varia de marrom claro a cinza, ajuda a camuflá-lo nas savanas e florestas abertas. Número 5 O Ankole Watusi é um bovino africano de tirar o fôlego, famoso por seus chifres colossais que podem medir até 2,4 metros de ponta a ponta. Esses chifres, com sua forma arredondada e curvatura elegante, tornam sua aparência um espetáculo visual. Nativos das regiões da África Central, os Ankole Watusi são perfeitamente adaptados ao clima quente, com uma pelagem curta e uma habilidade notável para sobreviver com pouca água. No grupo, esses chifres não só ajudam a estabelecer a hierarquia, mas também são um verdadeiro símbolo de status. Número 4 O Antílope Negro é uma das estrelas das regiões indianas, especialmente notável por seus chifres impressionantes. Esses chifres, que podem medir até 70 centímetros de comprimento, são curvados para trás em um elegante arco, que serve tanto para impressionar quanto para a defesa e para batalhas de dominância entre machos. Com sua pelagem escura contrastante, o Antílope Negro não é só visualmente marcante. Além de seus chifres notáveis, o Antílope Negro é ágil e rápido, atributos que ajudam na defesa e na fuga de ameaças. Número 3 O Baral, ou Carneiro Azul, é um antílope notável que vive nas regiões montanhosas. Apesar do nome, sua pelagem não é azul, mas varia em tons de cinza e marrom, ajudando-o a camuflar-se nas rochas e terrenos acidentados de seu habitat. O que realmente se destaca no Baral são seus chifres impressionantes. Eles são fundamentais nas batalhas entre machos durante a época de acasalamento e ajudam na defesa contra predadores e no manejo do terreno irregular. Número 2 Recentemente, um boi raro chamou a atenção nas redes sociais, mostrando algo verdadeiramente único. Três chifres. Supostamente gravado em Uganda, o vídeo revela um exemplar surpreendente do grupo Ancolé. Com um visual tão incomum, este boi prova que a natureza ainda tem muitos segredos reservados para nós. E no reino dos chifres, ele definitivamente sabe como dar a volta por cima e se destacar na multidão. Número 1 Falando em boi, ou melhor, em chifres, o Texas Longhorn é uma raça de bovino que não passa despercebida, especialmente por causa de seus chifres gigantescos. Estes chifres podem se estender até 2,5 metros de ponta a ponta, criando um visual imponente e inconfundível. Com seus chifres que mais parecem esculturas naturais, o Texas Longhorn realmente faz a curva em qualquer reunião de bovinos. E quando se trata de imponência, este bovino não deixa dúvidas. Ele é o rei dos chifres no mundo dos bovinos. E aí, meus amigos, gostaram do vídeo? Deixem nos comentários o chifre e o animal que mais impressionou vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho